Pernil de porco inteiro na panela de pressão, 6 dentes de alho picados, 1 cebola e meia picada, 1 colher de sopa rasa de sal, 1 folhinha de alecrim, 1 colher pequena de pimenta calabresa, 1 limão cravo, pimentão a gosto e mais ou menos uns 250 ml de óleo. Aqueça bem uma panela, aí você vai colocar o pernil. Esse pernil tem 1 quilo, 1 quilo e meio. Eu cortei essa parte da gordura em 3 pedaços, tá vendo aqui ó, essas 3 aberturas, e furei o pernil inteiro. Depois que ele dourou um pouquinho, você dá uma virada nele, pra dourar a outra parte, conforme está aqui, estão vendo? Você vira novamente, pra dourar um pouquinho mais a parte de baixo. Conforme está aqui, vira novamente, pra dar uma boa dourada, conforme eu estou fazendo aqui. Aí você coloca o óleo, você despeja o óleo. Você coloca o óleo, você coloca o sal. Coloca a pimenta calabresa. Procure colocar o óleo, no óleo, pra dar uma fritada, pra dar uma dourada, entendeu? Caiu um pouquinho em cima da carne, eu vou jogar na beirada. Tá vendo? Aí você coloca o alecrim. O alecrim pode ser uma colherzinha pequena de alecrim desidratado. E coloca o limão. Eu coloquei limão cravo, mas se você não tiver, pode colocar o outro limão. Qualquer outro limão. Agora você tampa, coloca em fogo baixo e deixa uns 5 minutos. Tá vendo? Aqui a gente deixou pegar bem, sabe? Pra ficar bem escuro, tá? Coloquei dois copos grandes de água. Coloquei dois copos grandes de água. Aí você depois, você vai tampar a panela. E vai deixar cozinhar. E vai olhando conforme a carne fica macia. Tá vendo? Eu dei uma virada na carne. Coloquei mais meio copo d'água. Vocês podem ver que a carne já tá bem macia, viu? Lembrando, você coloca a água e deixa cozinhar bem. Até a carne estiver macia. Tá vendo? Aqui, ela já está macia. Você deixa mais um pouquinho. Aqui não tem tempo pra deixar. É conforme a carne fica macia. Tira o fogo. Colocamos em uma panela. Ou em uma travessa. Colocamos em uma travessa e picamos. Conforme está aqui. Ligamos o fogo de novo. Colocamos os pimentões. Até pra dar uma murchada nos pimentões. Tá vendo? Você dá uma boa mexida. E depois você acrescenta a cebola. Nós vamos colocar a cebola. Você vai deixar dar uma boa fritada. Uma boa murchada. Tá bom? Tá bom? Deixa eu dar uma boa murchada. Deixa eu dar uma fritada. Então, você vai colocar a carne agora. Depois que tiver... Que tiver murchado. Que tiver frito. Aí você coloca a carne. Entendeu? Você coloca bem. E você vai mexer. Mexida. Mexa. De maneira que os pimentões ficam pro lado de cima. Aqui eu dei uma pouca mexida. Mas depois eu acabo mexendo bem. Tá vendo? Aí eu mexo bem. E... De modo que os pimentões fiquem em cima. Tá vendo? Depois você dá uma... Uma boa mexida novamente. Em fogo baixo. Tá? Até pra não queimar. E esse escuro é porque nós deixamos um bom tempo lá no começo do vídeo. Tá bom? Então tá pronto, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal. Tchau! 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 Obrigado.